Olá, meus leitores lindos, aqui é a Estéia e hoje a gente vai falar sobre Guilty Pleasure ou aquele prazer que você tem vergonha de sentir. Mas antes de falar sobre isso, não esqueça de se inscrever no canal, caso você ainda não se inscreve e de deixar o seu joinha pra me ajudar a divulgar o vídeo. Então a gente vai falar sobre esse negócio que é o tal de Guilty Pleasure, né? Preciso dar os créditos aqui primeiro que esse foi o que me inspirou a fazer o vídeo, foi a newsletter da Paralela, tá bem legal, isso daqui não é de forma alguma um publi, mas eu preciso falar porque realmente a newsletter da editora tá muito boa e tem me dado várias ideias de vídeo, então nada mais justo do que fazer um trabalho de graça aqui. Enfim, então falando sobre Guilty Pleasure, você é aquele negócio que você ama, mas você não divide com ninguém porque você tem vergonha que as pessoas vão brigar? Eu acho muito errado isso, de verdade. É uma coisa que eu senti por muito tempo, alguns livros que eu gostava de ler e eu não queria dividir com ninguém, que porra, af, eu vou falar que eu gosto disso. E no momento que o brasileiro tá lendo mais, a gente ainda tá se preocupando sobre o que as pessoas estão lendo do que o fato de elas estarem lendo mais, que é o que a gente deveria, né, focar, porque, na verdade, o brasileiro já não lê, a gente ainda vai ficar enchendo o saco ali naquela coisa, ah, mas esse livro é um prece, ah, mas isso não é cult. Eu odeio essa questão de que ler precisa ser cult. Ler é uma coisa incrível e ela deve ser explorada por todo mundo, é uma arte maravilhosa, muito diferente do que você gosta de ler, do que você tá preparado pra ler, sem dizer que são algumas leituras mais básicas, às vezes que são ditas sem qualidade de escrita, que vai fazer com que um jovem, por exemplo, vai começar a ler. Tipo, qual o problema nisso, sabe? Às vezes é uma porta de entrada. Por exemplo, eu fiquei super traumatizada durante o colegial por causa das obras clássicas brasileiras, porque eu não tinha nada a ver com a minha realidade, a escrita era super difícil, e se dependesse daquilo, se dependesse do ensino que eu tive na escola, eu não vou ser agredida como eu leio hoje. Ainda bem que eu tive vários outros incentivos durante a minha vida que me levaram a ser a leitura que eu sou hoje em dia. Então, por que encanar quando o cara começa a ler com Crepúsculo, ou com livro de youtuber, que é o que tá pegando com os jovens hoje em dia? Eu acho que a gente precisa parar, parar de encher o saco dos outros do que as pessoas lêem. E você não precisa ter vergonha de gostar de alguma coisa. A partir do momento que alguma coisa te dá prazer, ela não tem que ser vergonhosa, né? Pô, e daí que você gosta de ler livro de youtuber? E daí que você gosta de Crepúsculo? E daí que você gosta de se empanhar tão de cinza? Quem são os outros pra ficar enchendo teu saco, sabe? Eu fico muito chateada com isso e eu espero que depois de ver esse vídeo, se você faz isso, encher o saco da pessoa que lê aquele livro, você para. Para. Eu já ouvi homem dizendo que ele julgava uma mulher que lê 50 tons de cinza, porque ela não poderia ser uma boa namorada. É a mesma coisa da gente ficar julgando o cara porque ele vê umas cadeias ridículas, sei lá, tipo, não tem nada a ver, é uma coisa que a pessoa usa pra se divertir, porque não precisa ter esse tiro cultural todo. É tipo, é diversão, é um negócio que você lê ali porque, enfim, te entretende de alguma forma. E não necessariamente isso tem a ver com o fato de você ser uma boa namorada ou não. Entende o absurdo que as coisas podem enxergar? Então é isso, eu acho que o meu recado desse vídeo é muito simples e eu queria discutir sobre isso. Quero que vocês conversem comigo nos comentários sobre alguma coisa que você tem como guilty pleasure, mas não deveria. E eu quero que se você está vendo esse vídeo e já fez esse tipo de comentário ridículo, que você, por favor, pare de fazer isso. Porque não é legal você ficar zoando com o que outras pessoas gostam. Não tem nada a ver com fazer esse tipo de coisa e não vai te acrescentar nada, eu posso te garantir. E é isso, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, de deixar o seu comentário se você gostou ou não, se você sente guilty pleasure ou não, o que você acha sobre tudo isso. Um beijo e até o próximo vídeo!